Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula matemática do zero, como prometido aí, vamos falar agora de operações cointeiros e naturais. Quem está por aí, manda um olá, manda um deb e vamos nessa pessoal. Continuando aqui na pegada de estudar os números, estudar os conjuntos numéricos, nós sabemos que nós temos operações. Partindo da premissa que você sabe fazer as operações básicas e se não sabe, você vai se comprometer comigo e com você mesmo a começar a treinar, fazer continhas de soma, subtração, divisão, multiplicação. O que a gente vai fazer aqui agora é revisar algumas propriedades e algumas regrinhas básicas, beleza? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Primeira coisa que nós temos que lembrar é a seguinte, se nós estamos trabalhando com uma expressão aritmética, aquela expressão que não tem x por enquanto, né? Estamos trabalhando apenas dentro dos conjuntos numéricos. Nós temos uma expressão aritmética e nós temos números e nós temos símbolos, esses sinais que vão ser operadores. Nesse caso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma ordem de resolução. A questão, ela não pode ser resolvida de qualquer jeito. Então, muitas vezes a gente vê aí alguns memes, algumas imagens que ficam famosas que estão te perguntando lá, qual é o resultado? Aí muita gente marca um, outra marca o nove, porque tem uma ordem certa para se fazer. Se você for pela ordem errada, você vai errar. Beleza? Primeiro, nós temos a ordem dos operadores, que é a ordem dos organizadores aí. Parênteses, colchetes e chaves, você vai resolver na ordem que aparecer da seguinte forma. Se tiver chave, você vai resolver primeiro o que está dentro da chave. Se não tiver mais chave, mas tiver colchete, você vai resolver o que está dentro do colchete. Se você eliminar os colchetes, você vai resolver o que está dentro das chaves. Lógico que tem uma ordem aqui. Primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves. Agora, dentro desses operadores lógicos aí, dentro desses divisores, desses organizadores, eu vou ter operações. Multiplicação, divisão, soma, subtração, potência, raiz. Lá dentro, eu vou enxergar o seguinte, se dentro do parênteses eu tiver várias operações, tem ordem para essas operações? Com certeza. Segunda ordem aqui, lá dentro eu vou resolver primeiro potenciação e radiciação. Depois eu vou resolver multiplicação e divisão. E por último, eu vou resolver soma e subtração. Agora, detalhe. Perceba que eu tenho várias prateleiras, eu tenho três prateleiras. E em cada prateleira eu tenho duas operações. E aí, qual eu resolvo primeiro? Você vai adotar o seguinte procedimento. Você vai resolver primeiro aquilo que aparece primeiro na ordem de leitura. Na língua portuguesa, como é que a gente lê? Da esquerda para a direita. Então, é assim que eu vou fazer na minha operação. Eu vou ler da esquerda para a direita. Esquerda para a direita. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou resolvendo na ordem que está aparecendo. Terminou potência e raiz? Resolve multiplicação e divisão. Terminou multiplicação e divisão? Resolve soma e subtração. Belezinha? Outro detalhe que eu quero que você entenda aqui é o seguinte. Essa divisão também pode ser representada por uma fração. Fração e divisão são a mesma coisa. Então, você pode enxergar, às vezes, esse símbolo de divisão como um traço de fração. Por exemplo, A sobre B. Beleza? Outra coisa que eu quero que você entenda também é que essa multiplicação, ora, ela pode aparecer como sinal de pontinho. Apenas um pontinho para representar a multiplicação, tá? Show! Se eu tenho um número grudadinho ali com parênteses, significa que esse número está com o pontinho suprimido, o ponto da multiplicação, eu posso multiplicar por tudo que tem dentro do parênteses. Se eu tenho um parêntese grudado no outro, significa que os elementos de um parênteses estão multiplicados pelos elementos dos outros parênteses. Beleza? Você vai lembrar dessa ordemzinha aqui, ó, com essa palavrinha. Essa palavrinha aqui, ó, pendas. Beleza? Você vai lembrar dessa ordem de operações com essa palavra pendas. E aí você lembra o seguinte. Esse P vai te lembrar de potência. Quando você lembrar da potência, você já lembra da radiciação. Beleza? Show de bola, show de bola. Esse Ezinho, você pode lembrar de expoente. Você pode lembrar do expoente. Então, esse P e esse E, você vai lembrar de potência, expoente. Você vai lembrar que esse M, você vai lembrar de multiplicação. Esse D, você vai lembrar de divisão. Vamos fazer o melhor aqui, ó. Esse pendas vai te lembrar da seguinte situação. Esse Pzinho vai te lembrar os parênteses, só que vai te lembrar os três parênteses juntos, tá? Você vai lembrar parênteses, colchete, chaves. Você vai lembrar dos operadores aí. Show? Então, vamos ficar com esse E aqui para o expoente. Lógico, você vai lembrar tanto do expoente quanto do numerozinho que fica aqui no índice do radical. Agora pensa comigo. Não aparece o índice. Esse índice da raiz é 2, né? O Espírito Santo aqui, no radical, ele vai ser 2 quando não aparecer o índice. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 4, que vai dar 2. Esse A, você vai lembrar de adição. Deixa eu fazer de outra cor aqui para ficar um pouquinho diferente. Esse Azinho, você vai lembrar de adição. E esse S, você vai lembrar de subtração. Então, essa palavra pendas vai te lembrar a ordem. Parênteses. Dentro do parênteses, você resolve primeiro o quê? É a expoente, que é a potenciação, multiplicação, divisão, adição e subtração. Show de bola, show de bola, show de bola. Já sabemos a ordem. Agora a gente vai reviver algumas propriedades aqui rapidamente, só para a gente nunca mais esquecer disso. Vem comigo. Operação com números inteiros. Lembrando que os números inteiros são tanto os naturais positivos quanto os seus opostos. Então, nós temos aqui, por exemplo, soma e subtração. Vamos fazer uma regrinha aqui. Eu só vou trabalhar com a regra, tá? Não vou te ensinar a somar e subtrair, não. Eu quero só saber a regra aqui dentro dos números. Então, a soma e subtração, que eu posso chamar de soma algébrica, por exemplo. Pessoal, na soma e na subtração, você tem duas regrinhas básicas. Ou os números têm sinais iguais. Ou os números têm sinais diferentes. E aí eu vou colocar dois exemplos aqui para a gente relembrar essa regrinha, que é a seguinte. Você tem dois números com sinais iguais. 2 mais 3, tá? Lembrando que o 2 não aparece o sinal na frente dele, então ele é positivo. A gente enxerga ele em módulo ali. 2 mais 3. O sinal do 2 é igual ao sinal do 3. Sinais iguais, você soma e repete o sinal. Essa é a regra. Soma e repete o sinal. Então, por exemplo, a gente sabe que 2 mais 3 é 5. Então, o sinal, 2 mais 3, perdão, é 5. Então, o sinal vai ser 5 positivo, eu não preciso colocar o sinal. Então, a regrinha dos sinais iguais. Soma e repete o sinal. Pode ser negativo também. Pode ser negativo também. Então, por enquanto, a gente vai ficar com soma e repete o sinal. Se for negativo, menos 1, menos 3. Você vai fazer a mesma coisa. Menos 1, menos 3. Não confunde. Qual é a soma de 1 mais 3? 4. Repete o sinal. Menos 4. Então, sinais iguais. Está na bênção. Soma e repete o sinal. Esse espacinho aqui do final, eu vou deixar para os exemplos, tá? Beleza? Aqui eu vou colocar os exemplos. Show! Sinais diferentes. Sinais diferentes. A regrinha muda um pouquinho, subtrai. E dá o sinal do maior. No caso, o maior vai ser o número em módulo, tá? Você vai olhar para o número, vai ver qual é maior em módulo. Esquece o sinal. Pega só o valor numérico dele, o valor absoluto. E repete. Então, por exemplo, aqui eu posso ter menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1. Se eu for pegar o menos 2 mais 1, qual é maior? É o 2. Então, o sinal da resposta vai ser negativo. E aí você subtrai. 2 menos 1 dá 1. Então, a resposta é menos 1. É uma regra prática para você nunca mais errar isso daqui, pessoal. Porque às vezes você perde uma questão porque errou o sinal, né? Sinais iguais. Soma e repete o sinal. Está aqui. Sinais diferentes. Subtrai. 2 menos 1, 1. Dá o sinal do maior. O maior é 2. Menos 1. Beleza? Show de bola. Tem outro exemplo aqui também. 5 menos 2. Subtrai e dá o sinal do maior, que o sinal do maior é o 5. Show! Já foi a regrinha da soma e da subtração. Vamos falar agora de multiplicação e divisão. Outra regra. E é mais fácil ainda. Multiplicação e divisão. Mesma regra para os dois. O que nós temos na multiplicação e divisão? Nós temos também a regrinha dos sinais iguais. Vou colocar só iguais. e sinais diferentes. Vamos lá, pessoal. Animação, animação, animação. Multiplicação e divisão. Sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos. Acabou. Então, você vai fazer assim, ó. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Vou até fazer de vermelhão aqui para você nunca mais esquecer disso. Pronto. Basicamente que você tem uma multiplicação 2 vezes 3. Sinais iguais, positivo com positivo, resultado positivo dá 6. Menos 2 vezes menos 3. Sinais iguais dá mais. 2 vezes 3 dá 6. Então, perceba que é a mesma multiplicação, mesmo resultado, só que fatores diferentes. Aqui é 2 vezes 3, sinais iguais dá mais. Aqui, sinais iguais, menos com menos, também vai dar mais. De mesma forma, né, de igual sorte, nós teremos aqui também, ó. Sinais diferentes, 2 vezes menos 3. Olha como muda. Dá negativo, multiplica os resultados, 2 vezes menos 3. Pode ser divisão também, professor? Pode, vai ser a mesma regra. 6 dividido por menos 1. Sinais diferentes dá negativo. 6 dividido por 1 dá 6. Beleza? Sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos. Terceira regrinha que eu quero que você lembre. Uma regrinha para potenciação. Meus amigos, já vi muita gente perder a questão por causa dessa besteirinha aqui. Regrinha de potenciação é a seguinte. Tudo que a gente está falando aqui tem a ver com sinal, né? Tudo que tem a ver com sinal de mais, sinal de menos. Tá, beleza. Imagina que você tem uma potência e esse expoente é um número qualquer, mas a base é negativa. Imagina que você tem a base negativa. Por quê? Porque se a base for positiva, você sabe resolver uma potência, né? 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 que dá 8. Tranquilo, você não vai ter dificuldade na potenciação. Agora, se essa base for negativa, muita gente erra e você não vai mais errar. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Você tem duas situações para potenciação. Quando a base é negativa. Você vai olhar para o expoente. Se esse expoente for par, vai ter uma regrinha. Se esse expoente for ímpar, vai ter outra regrinha. Nesse caso, você vai fazer o seguinte. Se você elevar um número negativo a um expoente par, o resultado é positivo. Se você elevar um número negativo a um expoente ímpar, o resultado é negativo. Então, uma regrinha bem parecida com a de cima, né? Expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, resultado negativo. Beleza, beleza, professor. Exemplo, quero exemplo, só funciona com exemplo. Então, vamos lá. Vamos aumentar o nosso espacinho dos exemplos aqui. Menos 2 elevado a um expoente par. Deixa eu fazer um exemplo da mesma cor aqui. Menos 2 elevado a um expoente par. Pronto, base negativa elevado ao expoente par. O que você vai fazer? Resolve normalmente. 2 elevado a 2 é 4. Só que como o expoente é par, o resultado é positivo. Sempre. 4. Agora, menos 2 elevado ao cubo. Ah, agora já vai dar negativo, né, professor? Por quê? Porque a base é negativa, mas o expoente é ímpar. Então, significa que o meu resultado vai ficar assim, ó. Menos 2 ao cubo é menos 8. 2 ao cubo é 8, resposta negativa porque o expoente é ímpar. Pegou o bisu? Está na bênção aí, potenciação com base negativa. Expoente par positivo, expoente ímpar negativo. Última regrinha que eu quero que você lembre é uma regrinha aqui para radiciação. Regrinha para radiciação. Na regrinha da radiciação, você vai ter que lembrar do seguinte. Primeiro, essa regrinha muito importante. O índice da raiz, raiz quadrada, raiz cúbica, esse índice também pode ser par ou ímpar. Beleza? Só que olha o detalhe. O número de dentro pode ser negativo. Então, é uma regrinha bastante parecida. Só que agora é o seguinte, é radicando negativo. Radicando negativo. Professor, eu sempre me confundo, eu não sei o que é radicando. Aqui, ó. Aqui, ó. Raiz cúbica de mil. Esse mil que está dentro é o radicando. Esse 3 que está aqui em cima é o índice. Show. Então, o que você vai fazer? Radicando negativo. O número de dentro é negativo. Aí, você vai olhar para o índice. Índice par. Índice ímpar. Como a gente está trabalhando dentro do conjunto dos números inteiros, números inteiros está dentro do conjunto dos números reais. Beleza. 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 Significa dizer o seguinte, que não vai ter raiz quadrada dentro do conjunto dos números reais ou raiz de número par. Significa o seguinte, se esse radicando for negativo e o índice for par, não tem resposta dentro dos números reais. É o caso do raiz quadrada de menos um. Não tem nos números reais, só vai ter nos números complexos. Só vai ter raiz complexa. Então, o que eu faço? Radicando negativo. O índice par não tem resposta. Beleza? Não tem resposta no conjunto dos números reais. Então, se chega aqui e coloca um vazio. Agora, radiciação radicando negativo, o número de dentro é negativo e o índice é ímpar. A resposta vai dar negativa. Exemplo. Raiz cúbica de menos 8. Bom, se menos 2 elevado ao cubo é menos 8, então raiz cúbica de menos 8 é o contrário. Raiz cúbica de menos 8 é um número que multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, vai dar menos 8. É o menos 2. Então, você tira a raiz cúbica do 8 normalmente, que dá 2, e coloca o sinal de negativo. Beleza? Lembrando que se eu tenho um radicando negativo e o índice par, por exemplo, raiz quadrada de menos 3, isso aqui não tem resposta dentro dos números reais. Pessoal, olha que bonito, que beleza. Regrinhas de sinal para soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Com isso daí na veia, você já sabe muito mais coisa do que a sua concorrência. Vem comigo que não terminou não, temos mais coisa para ver aqui dentro da matemática básica. Vamos dar uma revisada rápida aqui na ordem das operações. Vem comigo. Ó, temos tudo aqui, o combo. Temos multiplicação, divisão, soma, subtração, colchete, parêntese, chave. O que eu vou fazer? Vou atrás daquela ordem lá do pendas, né? Primeiro parêntese, colchete, chave. Vou resolver o que tem dentro do parêntese. 8 menos 6. Quanto é que é 8 menos 6? 8 menos 6 é 4. Você resolve esse 4 aí. 8 menos 6, opa, 8 menos 6 dá 2, né? Para os 4 dá onde? 8 menos 6, 2. Show! Quando você efetua todas as operações de dentro do parêntese, o parêntese cai por terra. Não tem mais parêntese. A gente vai ficar só com 2 aqui no lugar desse 8 menos 6. Show? Acabou. O parêntese, vamos para onde? Colchete. O que está dentro do colchete aqui, 50 menos 14 dividido por 2 vezes 7. Show! Tem uma ordem aí dentro agora de operações. O que eu resolvo primeiro? Tenho subtração, tenho divisão, tenho multiplicação. Eu posso resolver divisão e multiplicação, mas na ordem que eu faço a leitura. Eu vou resolver primeiro essa divisão porque é a que aparece primeiro, beleza? Essa é a regrinha que eu quero que você adote. Resolve a divisão porque ela aparece primeiro na ordem de leitura. 14 dividido por 2, 7. 14 dividido por 2 virou esse 7. Agora sobrou o quê? Uma multiplicação e uma subtração. Vou resolver primeiro a multiplicação. 7 vezes 7, 49. Depois eu vou fazer 50 menos 49, beleza? Perceba que enquanto eu não terminar as operações de dentro do colchete, eu não posso tirar o colchete daqui. Agora no momento que eu faço 50 menos 49, vai sobrar só 1. Não tem mais nada para operar dentro do colchete. Esse colchete cai por terra. Então, 50 menos 49, sobra 1. E 25 menos 1 está dentro das chaves. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. 25 menos 1 dentro das chaves. Só tem essa operação, vou resolver. 25 menos 1 dá 24. E quando um númerozinho está grudado num parêntese, num colchete, na chave, significa que esse númerozinho está multiplicando tudo o que tem dentro. Então, olha o que eu fiz. Primeiro eu resolvi tudo o que estava dentro do colchete, da chave. E agora sobrou apenas o 24. Esse 24 multiplica o número que está fora. 4 vezes 24 sobrou aqui para a gente 96, beleza? Revisamos aí a operação dentro do conjunto dos números inteiros e naturais. E vários jogos de sinais também aí para a gente. Belezinha? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto